Música Alô moçada, Carlos Bala, ao dispor, estamos aqui para bater o papo. Carlos, como se deu seu primeiro contato com a música? Primeiro contato com a música foi através do meu irmão Beto, que já faleceu. Eu ia nos bailes e fiquei empolgadão desde a primeira vez que vi o instrumento. Mas o instrumento que eu queria tocar foi contrabaixo, ainda bem que eu não fui adiante, porque ia ser um fiasco. Mas enfim, meu irmão foi minha inspiração. Então eu aprendi praticamente o Fender e meu irmão tocar. Eu nunca tive professor de bateria, mas meu irmão depois de encher o saco dele durante um ano, eles tinham um lugar de ensaio lá na Pajussara e a banda deles chamava LSD6. E eu ia em todos os ensaios e para resumir, chegou uma época que eu comecei a substituir meu irmão nos ensaios, porque ele não gostava de ensaiar. Foi assim que eu aprendi a tocar, esse foi o meu primeiro contato com a música. E qual foi o seu primeiro contato com o vinil? Tinha uma loja aqui em Maceió que chamava Eletrodiscos. E o primeiro vinil que eu lembro, que me deixou empolgadão com a música e com a bateria também, foi um disco do Antônio Andorfo, lançado em 1970. Justo na época que eu comecei a tocar profissionalmente foi em 1970. E aquele disco, como só tinha um na cidade, aquilo rodava de mão em mão. E era formado por alguns músicos que se tornaram ícones da música brasileira. Dentre eles, o líder que era o Antônio Andorfo, que hoje tem uma grande escola de música lá no Rio, outra em Miami, um super pianista, compositor, já tem uma vasta discografia. Enfim, nós ouvíamos esse disco e era o Paulo Braga, que continua sendo um dos meus ídolos. E acabou virando o meu amigo quando eu cheguei lá no Rio em 1985. Enfim, esse foi o primeiro que eu lembro que me chamou a atenção. E você comprava muito? Não, não comprava muito. Eu comecei a comprar disso quando eu cheguei em São Paulo. Aqui não, aqui a gente não achava. Aqui alguns viajavam e traziam. Por exemplo, Danube. Danube é um saxofonista que parou com a música justo quando eu comecei a tocar. Ele toca ainda, mas como amador, toca saxofone. E eu lembro que em uma das viagens do Danube, ele trouxe um disco que marcou até hoje, que chama Time Out, do Dave Brubeck. Onde tem uma música que todo mundo virou, o standard, que chama Take Five. Esse foi um dos discos que também marcaram. E era assim que a gente... Os discos dos amigos, entendeu? Para comprar disco, o que a gente achava... Naquela época, como eu estava começando a tocar, eu ouvia o que meu pai ouvia. Meu pai era um cara que eu adorava música. Foi o primeiro som decente que eu ouvi. Meu pai, ele era tão... Ele não tocava absolutamente nada, mas ele adorava. Ele era alfaiate. Ele adorava música. Então, ele mandou fazer um técnico, fez um amplificador para ele. Ele tinha uma vitrola, que a gente chamava de radiola, que já tinha os falantes, mas aquilo não era suficiente. Então, ele mandou fazer uma caixa com falantes de 15 polegadas e tinha um tweeter. E naquela época, a gente chamava isso de hi-fi. Já era um som absurdamente bom para a época, entendeu? Então, eu ouvia muito a música. Meu pai tinha os discos. Agora, o que é que eu ouvia? Eu ouvia os discos de orquestra. Ele adorava os discos de orquestra. E, por coincidência, o primeiro disco de bateria que eu ouvi foi do meu pai. O meu pai não tinha nenhuma ligação com bateria. Meu irmão não começou a tocar bateria por causa do meu pai. Ele começou a tocar porque, no onde ele estudava, os caras gostavam de música. Acabaram fazendo uma banda. E ele já tocava violão na época. Acabou sobrando a bateria para ele. Bom, enfim. Os discos de vinil, os primeiros contatos eram os discos do meu pai. Quando eu cheguei em São Paulo, lá em 77, aí eu comecei a comprar discos. E na transição do vinil para o CD? Você abandonou o formato? Não, eu não abandonei. O que aconteceu foi o seguinte. Aconteceu uma acomodação e uma empolgação na época. Isso foi década de 80, quando surgiu o CD. Quando eu viajava, por exemplo, na época, a primeira viagem para fora do Brasil foi com a Gal Costa. E naquela ocasião, eu trouxe os 20 discos. Que a gente, o CD era moda, não sei o quê. Mas nunca esqueci. O grande lance para mim é o vinil. Mas você tinha muitos discos na época? Eu fui juntando na época, fui comprando em São Paulo, no final de 10 anos. Eu não tinha discos como Edmoto. Edmoto tem quatro, que é só lotado de vinil. É o apartamento inteiro. Mas eu tinha lá meus discos. Eu tinha... Quando eu comecei em 70, eu saí daqui primeiro para Recife. Em Recife, já tinha mais opções para se comprar discos. Aí, ali, eu comprei uma meia dúzia de discos, quando eu vi o César Camargo, pela primeira vez, tocando com a Elise. E naquele primeiro disco que eu falei, dentre os músicos que tocavam lá, três acabaram tocando com a Elise e formando o quarteto do César Camargo Mariano, que era Hélio Delmiro, Paulo Braga e Luizão Maia. Eles estavam naquele disco primeiro que eu falei da Antônio Adolfo. E, a partir de então, começou a surgir a ficha técnica, que não existia ficha técnica. Aí, por volta de 74, eu já morando no Recife, aí eu comecei a comprar alguns discos. Mas, era uma situação difícil. Eu estava lá para estudar, fazer uma universidade, fazer nutrição na época. Eu não estava atuando profissionalmente, então eu dependia da ajuda do meu pai. Eu não tinha autonomia para comprar discos. Isso foi depois que eu, de fato, me tornei profissional. Foi aí, por volta de 76, quando eu fui contratado pela Banda Municipal do Recife. Aí, eu comecei a me tornar músico de verdade e viver disso. E cheguei para o meu pai e falei, bom, agora eu posso andar com as minhas pernas. Já posso me virar. Agora eu já tenho um contrato assinado, uma carteira assinada e um salário que vai pagar meu aluguel, meu transporte, meus discos. É isso aí. E como era a cena musical alagoana quando você começou? A cena, basicamente, era o seguinte. Quem queria tocar, tinha que tocar baile. Não existia trabalho autoral na época. Tanto que, já quando começou a apresentar as primeiras músicas na Banda de Baile, ele nunca tocou nenhuma música dele no baile. A Leonelli até falou. Nenhuma. O irmão da Leonelli era o baixista da banda. Ele mostrava as músicas. O irmão da Leonelli era o baile, o baile era o baile, o baile era o militar. Hoje ainda existe isso. Eu conheço alguns ótimos músicos aí, que para se garantir, é militar. Por exemplo, Velaldo Borges, ele tem essa garantia. Aliás, um negócio muito bonito que eu ouvi dele ultimamente, ele já foi promovido, foi promovido e agora está em vias de aposentadoria. Ele falou. Agora eu vou ter tempo integral para cuidar da minha música. Olha que lindo. E o cara vai parar de novo. A geral tem, sei lá, menos de 50 anos. Enfim. Na época era assim. Então, todos os músicos que eu conhecia, aí tinha aquele período que o cara tocava. Eram poucos que iam adiante. Na época que eu comecei a tocar, pelo menos, uma meia dúzia eu fui fazer outra coisa. Tocava, mas já estava fazendo odontologia, ou estava fazendo engenharia, ou estava fazendo não sei o que. Daí a pouco, a música não garantia absolutamente ninguém, a não ser os malucos. Meu irmão era um que vivia de música. Do jeito dele. O Javan era um cara que vivia de música. Era um negócio sacrificado pra caramba. Resultado. Não tinha o que tem hoje. Os artistas locais, que tem trabalho próprio, não sei o que. A cena se resumia em se tocar bailes. Então, e era assim. Tinha quatro grupos de baile. Basicamente. As pessoas se revezavam ali. E algum trabalho amador aqui e ali, mas sempre direcionado pra baile. Nunca pra música autoral, entendeu? É o que rolava na época. Hoje já está um negócio... Hoje já descentralizou aqui. Ninguém grava disco, vai masterizar em São Paulo. Ou grava lá, não sei o que. Eu já gravei um disco do Mátria, lá no Rio de Janeiro. Aquele que ele fez, que ele musicou algumas letras de poetas. Que é, aliás, um disco muito bonito. Foi gravado lá. Quer dizer, o negócio... Agora, tudo mudou. Ninguém tem estudo em casa. Homem estudo é uma coisa muito natural. Todo mundo tem. Mas, enfim. Na nossa época, não. Na nossa época, o cenário era baile. Aproveitando o gancho, então, fala um pouquinho sobre o início da sua vida profissional como músico. Olha, Dimas, o início foi... Como eu falei anteriormente, foi em 1970. Eu comecei a tocar baile, né? Comecei tocando. Não tive preparação pra isso. A minha preparação foi ouvir o meu irmão nos ensaios da banda dele. E até que, uma época, eu era substituto dos ensaios. Até que, infelizmente, naquela época, ele sofreu um acidente. Foi aí que eu comecei a botar a cara. E as pessoas me viram tocando baile. Substituindo o meu irmão durante um mês, naquela época. Esse foi o meu primeiro contato. Quando eu fui pra Recife, em 73, eu comecei em 70. Em 73, eu parei pra fazer aquele curso. Que não era uma vocação. Era uma... Eu... 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 Eu queria sair da água do meu pai. Eu queria sair de casa. Eu queria ter autonomia. Eu... Eu sonhava em ter... Bom, enfim. Fui parar nesse curso de paraquedas. Porque a minha namorada, na época, teve uma grande ideia. Porque, olha só. Era uma situação muito difícil pra mim. Porque... Era um dilema. Porque eu era o irmão do meio. Nós éramos três. O Beto era o músico que meu pai ficava meio com o pé atrás. Porque o Beto já era um cara que dava trabalho, naquela época. E o meu irmão? Eu era o caçula. Eu sou o caçula. Meu irmão do meio não mexe com música. Só gosta de música pra caramba. E engenheiro. Então, o meu dilema é o seguinte. Era um cara totalmente fora dos padrões que meu pai gostaria. E o outro, meu irmão, que era tudo que meu pai queria. Que é normal que os pais queiram o bem-estar dos filhos. Então, ele queria que eu tivesse um diploma. E fosse no caminho do meu irmão, José Humberto. Que agora somos dois. Depois que o Beto partiu. Bom, enfim. Aí, eu fui fazer esse curso porque... Falei, cara, eu já tinha feito um vestibular e faca no pescoço. Não consegui. Meu irmão já foi direto. Meu irmão teve preparação. Foi direto pra engenharia. Pá, pum. Aí, eu falei, bom... Eu tenho aqui oito ou oitenta. Eu tenho que escolher no meio. Minha namorada, na época, falou... Vamos fazer nutrição porque são dois candidatos pra cada vaga. Não tem outro. Nós entramos. A concorrência era... E não tinha isso em Maceió. Nós somos para Recife. Então, eu fui acabar morando numa... O que a gente chamava aquilo? Era uma... Um apartamento de um quarto com quatro caras lá dentro. Todo mundo estudando. Isso durou dois anos. Eu ainda tentando fazer esse curso. Até que eu voltei a tocar em João Pessoa. Morando no Recife. E... Através de um amigo, eu já não... Eu já estava em pânico porque eu sentia falta de instrumento. Eu nunca... Naquela época eu não tinha instrumento. Mas eu tinha um amigo que é daqui que chama João Lira. Que também está lá no Rio. Foi embora já tenha um tempo. O João tocava... Toca muito bem violão. O João tocava violão e o meu bumba era uma mala. Mala de roupa. Uma caixa de fósforo. E era assim que a gente fazia a festa lá no nosso apartamento. Até que eu voltei a tocar em João Pessoa. Aí começou um outro degrau. Depois que eu saí daqui. Porque parei durante quase três anos. Quando eu voltei, eu comecei a ter contato com jazz e bossa nova. Que eu não tive aqui. Aqui eu tocava as músicas. No baile, as músicas que tocavam no rádio. Os sucessos da época. E para vocês terem ideia. Na época, o que se tocava tudo. Menos MPB era muito raro. Então, na época, o grande sucesso era o Simonal. Simonal, Golden Boys, Roberto Carlos. E é por aí. Mas, as músicas americanas tocavam muito na década de 60. Final da década de 60. Começo de 70, quando eu comecei a tocar. A música... Tinha muita música americana tocando no rádio. Então, era o que nós tocávamos. Lá em João Pessoa, pela primeira vez, eu toquei em uma formação baixo acústico e piano acústico. Ainda não tinha bateria. O pianista que comprou bateria. Bom, enfim. Eu fiquei um ano e meio indo de Recife. Ainda fazendo curso. No final de semana, João Pessoa tocava, voltava, tocava. Até que conheci o seu Xará, que já partiu meu mentor, Dima Cedices, que foi meu professor de solfejo rítmico. Não de bateria, solfejo rítmico. Porque ele dava aula, ele morava no Recife, dava aula no conservatório. E João Pessoa, e o pianista, me apresentou para ele. Porque um dia, eu falei, eu queria aprender a ler música para bateria. Ele falou, um dia ele falou, seu sonho vai ser realizado. Tem um cara que está dando aula no conservatório, que eu conheço ele. Há muito tempo, ele ficou 20 anos fora do Brasil, ficou na França. E agora está dando aula aqui. Começou aí o lado, vamos dizer, acadêmico. Que na verdade eu nunca tive um lado acadêmico. Mas eu comecei a estudar solfejo rítmico com o Dimas em João Pessoa. Até que ele falou, por que você está tendo aula aqui comigo? Você tem que mostrar a cara lá e tocando, morando no Recife, tocando João Pessoa. Você tem que tocar lá. Você não conhece ninguém? Não. Então ele falou. Vou te indicar uns nomes e você vai, pega a sua carteirinha de música e põe a cara a tapa. Tem um lugar tal e tal e tal. Me indicou uns três lugares que eu poderia me apresentar para dar canja. E assim foi. Comecei a mostrar a cara no Recife. E ele me apresentou um outro cara que eu continuei tendo aula. Aí era o seguinte, esse segundo professor era métodos de caixa e ele era da Sinfônica do Recife. Geraldo Preto, o Geraldo Preto, que também partiu, foi um grande professor, um grande amigo, cara, os dois me deram lição não só de música, mas de vida, entendeu? E o Geraldo, para resumir, Geraldo, eu tive três meses aproximadamente de aula. Eu continuei, eu continuei com o seu feijo ritmo, mas agora tocando, era um cubo de madeira e par de baquetas. Isso era o nosso instrumento na hora do almoço, porque eu ainda estava na universidade. Bom, aí, pouco tempo depois ele falou, chega de tocar em cima do cubo de madeira, eu vou te apresentar lá na banda municipal e você vai fazer um estágio. E aí você vai ver como é que é ler música de perto. Esse estágio durou dois meses, depois fui contratado por essa, foi a minha escola de música até hoje. Hoje, se eu posso considerar, se eu posso pensar ou falar que tive uma escola, foi essa banda municipal do Recife e uma outra orquestra formada pelo Ariano Soassun. Na época, tinha uma parceria com um violinista que se chamava Pucídio Almeida, e os dois formaram um movimento que se chamava Movimento Armorial, que tinha um quinteto, que tinha a orquestra, que tinha não sei o que lá. Depois, eles, acabou a parceria. Aí, o Ariano formou um outro movimento que se chamava Romançal, que era, ele acabou formando uma orquestra, e eu parti para essa orquestra, também foi uma escola para mim, porque era um negócio que eu só tocava caixa, assim como na banda municipal. Mas a música que nós tocávamos no projeto do Ariano, era uma música regional com influência europeia, porque ele era um cara muito inteligente, ele era um escritor, era teatrólogo, ele era... o cara sabia tudo, sabia tudo de música, culturalmente era um sujeito muito rico. E nessa foi uma segunda oportunidade que eu tive, lá ainda no Recife, de participar do movimento que depois isso reverberou lá na frente. Esse foi o passo inicial para chegar perto da música, de outra forma, que não fosse baile, que também foi uma escola, porque foi aí que eu comecei a tocar, eu tinha que tocar um pouquinho de tudo, porque no baile eu já tocava samba, rock, funk e o diabo, enfim. Isso durou um ano e meio, esse meu período, depois que fui contratado pela banda, cheguei no Recife em 73, comecei a atuar no final de 75, entrei para a banda em 76, em 77 fui embora para São Paulo. Aí começou uma outra etapa. Cheguei em São Paulo sem plano, comecei a tocar na noite, toquei durante cinco anos na noite, e daí em 81, aí eu comecei a gravar. Quando eu fui gravar com o cara, outro disco que foi lançado, vinil, na época, e depois foi reeditado em CD, o cara que tem a patente do bala chama Laércio de Freitas. Está vivo, foi outro cara que foi meu professor de música, de vida também, porque ele é pianista. Chama São Paulo no Balanço do Choro. Foi um dos primeiros discos que eu gravei, instrumental. Pouco depois da banda paulistana e teve outros projetos assim, mas esse disco foi um disco marcante, porque eu trabalhava com o Laércio em várias formações. O Laércio foi o cara que me viu tocar em uma orquestra para dança e ele achou que tinha algo interessante. Aí ele me dava aulas na casa dele, as aulas eram audições. Então ele sabia tudo de bateria, mas ele não tocava nada. Mas ele era um instrumento que enchia os olhos e ele se preocupava, e falava tecnicamente do instrumento. Foi um grande professor também. Bom, aí foi, essa foi a etapa que daí deu uma decolada para coisas que eu não tinha feito antes, a partir de São Paulo, em 1977. O contato com o Djavan, como foi que... Foi na época do LSD aí, né? É, olha só, a história do Djavan é interessante, porque quando eu substituí o meu irmão, naquele período que ele sofreu um acidente de moto, que foi durante um mês, e nos contatos dos ensaios, eu conhecia todo mundo da banda, inclusive o Djavan. E nessa oportunidade que nós tocamos, lá na frente surgiu uma outra que foi para substituir o meu irmão em definitivo. Mas eu aí tive que fazer uma troca, porque naquela época, as bandas, todo o clube em Maceió tinha uma banda fixa, que tocava nos finais de semana. Então era assim, o Clube Fênix tinha uma banda, o Clube Português outra banda, o Yacht Club tinha outra banda, e o Clube de Regatas Brasil tinha o LSD, que tocava numa churrascaria na sexta, que era do lado, e naquele prédio que estava abandonado. Tocamos durante um ano, em 1971, entre 71 e 72. Depois eu fui para outra banda, entrou um outro cara no meu lugar, isso no LSD. Muito bem, em 73, saímos juntos, o Djavan para o Rio e eu para o Recife. Perdemos o contato. Passaram oito anos, eu estou lá tocando na minha orquestra para dança, lá em São Paulo, em 81. O Djavan estava lançando um disco que se chama Alumbramento, que é um dos meus preferidos, pelo projeto Pixinguinha da época, do Teatro Sesc. Aí, eu não tinha instrumento ainda nessa época, e eu tocava sempre com os instrumentos que tinham nas boates, nas casas, e nessa casa tinha lá um instrumento, e eu praticava no lugar onde eu tocava, porque eu não tinha como tocar em casa, nem tinha instrumento, então eu ia para um lugar, nem todo mundo permitia, mas nesse lugar, o dono permitia que eu praticasse todas as tardes e eu ia para lá. Numa dessas, o dono da casa falou, Carlinhos, você pode dar um tempinho aí, porque vai acontecer uma coletiva. Falei, é? Quem é a coletiva? Djavan. Passaram oito anos, acabou o coletivo, fui lá, assim, meio que depois de oito anos, né, porra, já, todo mundo muda, né? Mas ele estava exposto o tempo inteiro, eu não. E aí, eu já usando barba, não sei o que, eu me apresentei. Djavan, Carlinhos, Carlinhos! Muito bem, fui lá no show, tivemos esse contato, aí, mais oito anos, porque a vida seguiu. A história do reencontro, de verdade, profissionalmente, foi engraçada, porque eu tinha ficado, isso foi em 89, eu tinha ficado três meses com o Ricardo Silveira, em Los Angeles. Fui eu e o Nico Assunção, vocês lembram dele? Sim. Meu grande amigo, professor, parceiro, gravamos muita coisa, tocamos muito junto. Fomos para tocar com o Ricardo. Na volta, agora, teve uma coincidência aí. Eu fiquei hospedado na casa do empresário, do Ricardo Silveira, que, por sua vez, era o empresário do Djavan fora do Brasil, em Estados Unidos. Jerry Levine, está vivo lá, continua empresário. Eu estava na casa dele, eu estava sabendo tudo o que estava acontecendo com o disco Oceano, porque ele estava gravando o disco Oceano nesse período. Muito bem. O Djavan está gravando o disco Oceano, e tá bom, aí. Djavan formou uma banda. Ah, legal, já perto de ele ir embora. A banda já está formada, acabou a Sururu de Capote, agora é todo mundo diferente. Ele vai reunir uma outra moçada. Porque até então, a banda que eu vi, e que durou, sei lá, uns 10 anos, que era a Sururu, era Luís Avelar, Cisão Machado, Theo Lima, Batera, que por sinal é Lagoana também, Marquinhos, Moisés, Trombone, Marquinhos, saxofone, Zé Nogueira, saxofone, Luís Avelar, piano, e, bom, enfim, essa era a banda, e café e percussão. Essa banda era sensacional. Bom, acabou essa banda, e já vou estar gravando o disco Oceano. Quando voltamos, passou uns 15 dias, toco o telefone para uma gravação. Já morando no Rio, fui para o Rio 85. Aí, é, mas eu encontrei o Djavan lá, no período que eu cheguei, entre 85 e 89, não tive contato zero. Tá bom. O Bala, gravação com o Chico Buarque, perfeito. É, Companhia dos Técnicos, 9 da manhã, quinta-feira, ok. Estarei lá, muito bem. Chego no estúdio, o estúdio tinha dois, duas salas. Sala A, sala B. Estúdio Iron, grandão. Entrei lá, aí vi, Arthur Maia, eu estou sabendo da formação da banda. Arthur Maia, Paulo Calasanzo, Luís Avelar. Eu falei, caramba. Aí, foi uma festa, né? E aí, tudo certo? Eu falei, pô, acho que eu estou no estúdio errado, vou gravar com o Chico. Acho que eu estou lá no B. Os caras falaram, não, não é aqui. Eu falei, pô, estou sabendo da formação da banda. A banda do Djavan está aqui, os caras falaram. É, e a música é dele em parceria com o Chico. E ele vai vir aí, ele vai produzir essa música do disco do Chico. Isso foi em 89. Falei, pô, que interessante. Aí, chega o Djavan. E aí, Carlinhos, pô, depois de 16 anos praticamente, né? Ora, aí ele já chegou bem depois e já estava todo mundo pronto, todo mundo com som arrumadinho, tal, não sei o que mais. Ele falou, olha, aí entrou na sala onde estava a bateria, chegou do meu lado e falou, eu vou tocar um pouquinho para você. Ele tocou o violão. Ele disse, chega aqui. Nós vamos gravar um caribe. Na cabeça do Djavan, salsa, caribe resume tudo, latino, né? É um caribe. Eu só te peço uma coisa. Faz um bom bacinho, ó. Um, 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 um. Aí a levada do violão dele é um negócio sensacional, que ele já começa pendurado. E a música chama Tanta Saudade. Está lá no disco, depois tocamos isso ao vivo, mas eu não gravei o original com o Djavan. Eu gravei no disco do Chico Buarque. E foi, aí foi o nosso reencontro. Tá bom. Acabou a música. Oh, é, eu fiquei, porra, legal, beleza, pá, não sei o que. Ele falou, Carlinhos, vem cá. Aí entramos na sala, onde tinha um pianão, só eu e ele, ele falou, quer tocar comigo? Eu falei, porra, Djavan, caralho, você está perguntando se doente quer cura? Claro que eu quero, mas eu estou sabendo a formação da sua banda e o batera é meu amigo. E ele não estava aqui por coincidência, porque eu achei que ele ia estar aí. Ele falou, não, isso é problema meu. Eu estou perguntando se você quer tocar comigo. Eu falei, claro, bicho, que eu quero. Então tá bom. Márcia, era produtora, Márcia, aí chama, chega, Márcia, Carlinhos vai entrar para a banda. É mesmo? Porra, que legal, maravilha. Pá, passou os dez dias, liga ele. Eu achei que era uma pegadinha, nunca tinha falado com ele no telefone. Nunca falei com ele no telefone até esse dia. Carlinhos, Djavan, hã? Como? Djavan, tudo bem? Olha, é o seguinte, sabe aquela história que começamos no estúdio? Conversei com o batera, tá tudo certo, problema nenhum, ele vai continuar tocando com o Paulo Ricardo e você vai entrar para a banda, ele vai ficar tudo certo. Ele não teve problema nenhum comigo. Só me pedi uma coisa, que você não ficasse tanto tempo com o Théoninho. Porque o Théo ficou uns dez anos ou mais tocando com o Djavan. Porque ele também quer uma chance. Meu grande amigo, Cláudio Infante, era o batera. Bom, enfim. Nossa parceria começou daí, 89. Durou até 2001. Aí, em 2001, ele avisou, ele, Djavan, um cara super criterioso, ele avisou com muita antecedência que ia mudar tudo o esquema. Mudou todo mundo. Aí, houve um hiato de quase 11 anos, que paramos em 2001 e ele nos chamou de volta. No começo de 2011, para um papo, eu fui para o Rio, eu e o Carlos Santos. Carlos Santos estava morando em São Paulo na época, mudou para o Rio durante a temporada dessa segunda etapa, a Rua dos Amores. É, Rua dos Amores. Ele mudou para o Rio, mas a gente estava em São Paulo. Nós não fomos nós dois, por coincidência, os mais velhos da banda. Nosso reencontro foi um negócio... Imagina, e outra coisa, durante esses dez anos, contato zero também. E ele pintava aqui em Maceió, às vezes eu estava aqui, porque eu continuava morando no Rio. Continuei morando no Rio até 2010. Mas, enfim. Aí, rolou essa segunda etapa, que já estamos no segundo disco e na segunda temporada. E está sensacional. Maravilha. E como foram as gravações dos Alipês? Quantos Alipês você gravou com o Diogo? Olha, Dias, eu sugiro para você, para as pessoas que vão ver no blog, tem um site que chama discosdobrasil.com.br. Lá está... tem coisas que eu não lembro. Lá está quase tudo que eu gravei. Sem querer ser pretencioso, mas eu posso resumir para você que são mais de 500 músicas gravadas e mais de 100 discos gravados. Eu não conheço a pessoa, só sei... conheço de nome. Chama Luiza Kifuri. Essa mulher... O acervo musical que ela coloca no site é dela. Desde 1960 e tal que ela faz essa pesquisa de música. Quando abre a janela com os discos, a maioria tem capa. E está lá tudo, quase tudo que eu gravei. Então tem Chico, Alcione, Simone, Gal Costa, Maria Bethânia. Instrumental tem Márcio Montarruz, Nico Assunção, Luiz Avelar, Ricardo Silveira, Ivaldo Ordelaz, Vagnetizo e por aí vai. É muita gente, muita gente. Entendeu? Então, Hélio Delmiro lá também. Hélio Delmiro tem um disco histórico que nós gravamos. Tem duas situações especiais com o Hélio. Primeiro, quando eu gravei o disco romano com ele, que foi lançado em Venil, o Hélio tinha ficado um tempo sem tocar, cinco anos. Ele teve uma série de problemas e finalmente entrou para a Igreja Universal, que tinha um estúdio de primeiríssima qualidade lá no Rio Branco, lá no Rio. Gravamos esse disco. Foi a volta dele para a música. E outro projeto que eu fiz com ele, que algumas pessoas têm, porque naquela época o Neguinho já gravava em VHS, aquelas câmeras desse tamanho, aquele trambolhão, apareceu agora na internet coisas que eu não imaginava nunca que ia aparecer. Dentre elas, esse gig com o Hélio, que foi o produtor lá no Rio. Queria fazer um gig do Hélio, mas aí queria fazer um negócio super. Aí chama John Paritucci e Joe Caderazzo Piano. John Paritucci, baixo, e são dois dos maiores músicos americanos. Muito bem. Fizemos esse projeto, foram cinco trabalhos. Isso foi um negócio altamente gratificante. ter feito esse trabalho com o Hélio. Agora, os demais, todos tinham, todos que eu gravei tinham uma história. Então é muita gente. Falando do Salles, tem uma particularidade. Quando você clica na capa, tem a ficha técnica, tem todo mundo que gravou no disco. Disco do Roberto Carlos, que eu participei de três discos, tem orquestra inteira. O Roberto só grava por orquestra. Dá todo mundo lá, música por música. Olha, essa mulher é sensacional. Eu agradeço. Um dia espero encontrá-la para agradecer pela atenção que ela dá para os músicos, para todo, não só instrumentistas, mas arranjadores e compositores. Está lá todo mundo. Aí aparece, todos os discos de Javan que eu gravei foram, agora devem ter sete ou oito discos. João Bosco gravei três, Simone participei de dois ou três, Roberto Carlos três ou quatro. E gente pra caramba. E tem gente que eu não lembro. Tem discos que eu gravei em São Paulo, de uma mulher que chama, não vou levar o nome, lá de 81 aparece Cida Moreira. Pô, eu gravei em 81, não lembrava mais disso. Aparece umas coisas que eu... Caramba, eu gravei essa música com o Fagner. Está lá, Fagner, gravei alguns, participei de alguns discos do Fagner. Bom, enfim, a história é longa, tem coisa pra caramba. Mas os discos você não costuma guardar, não, né? Olha, eu tenho alguns, mas eu te digo uma coisa. Eu tenho problema de ouvir o que eu toquei e pior quando é vídeo. Porque eu me acho horroroso. Eu, olha, tomo um susto. O que é isso? Porra, na minha sala tem um espelho. De vez em quando eu fico... Entendeu? Não gosto, não, sério, eu não gosto de me ouvir, exceto em algumas situações. Tem algumas situações. Às vezes eu ouço um disco do Djavan, o primeiro disco que eu gravei, que chama Coisa de Acendei. Caramba, tem umas coisas, né? De vez em quando eu ouço, entendeu? Mas se chegar no carro, vou tirar um disco pra colocar, o pendrive, sei lá, o que tem tudo, menos o que eu gravei. Eu tenho esse problema. Autocrítica, né? É, eu sempre acho que pode ter sido... Não, mas que porra, podia ter feito melhor. Agora, às vezes eu sou obrigado a ouvir e concordar que teve momentos bons. Por exemplo, às vezes eu vou fazer um workshop e o cara fala, Bala, como é que foi aquele Malásia? Como é que você fez aquele negócio do Malásia? Como é que você fez não sei o quê? E a música tal? Às vezes eu tenho que... Bom, alguém tem o áudio aí? Vamos ouvir, porque eu não lembro. Qual uma particularidade? Nesse histórico, que eu espero que continue, eu estou com 62, mas os caras ainda, o telefone ainda toca, ainda me chamam pra gravar hoje, são lindos. Além do Djavan, entendeu? Então, veja, eu nunca levei nada pronto para o estúdio. Esse talvez seja o meu grande desafio e junto com isso, sendo um desafio, também é premium. Porque, às vezes, eu ouço e fico pensando, sou eu, sou eu, fiz isso aí, entende? São coisas, não de achar que eu estou tocando bem pra caramba, não, é a forma como eu vesti a música, entendeu? O meu grande objetivo continua sendo, por isso que eu tenho essa coisa linda aqui, eu adoro praticar. Aí tem ele que pergunta pra mim, Pô, bicho, você já gravou com uma porra de gente, já toca com não sei quem, toca com o Djavan, e vai praticar pra quem, bicho? E, alguns acham que eu voltei pra Marcelo em 2010 pra me aposentar. Aí eu falo, peraí, peraí, existe aposentadoria pra música, assim, como pra qualquer outra produção, só que isso aqui não faz parte do meu vocabulário, pelo menos ainda. Então, eu não penso nesse aposentadoria, eu fico feliz da vida quando eu posso tocar agora, porque eu tenho que botar a mão pro céu. Caramba, eu estou morando num lugar que me permite tocar a hora que eu quiser. Isso é um sonho que eu sempre tive, isso já consegui concretizar um período lá no Rio, que durou mais ou menos uns oito anos, e depois disso começou a dificuldade, porque era sempre apartamento, não pode, não pode, e eu nunca consegui, evito, sempre evitei, é, é, sou, é, querer sobrepor a minha necessidade. Pô, eu tenho necessidade de praticar, mas, pô, o vizinho tem, eu tenho que ter respeito, tem convívio aí, eu não quero brigar com o meu vizinho, entendeu? Então, pô, eu não vou forçar a barra, quando eu voltei pra casa, pra cá, pra Marcelo em 2010, fui pra Itatiaia, onde morava, era a casa dos meus pais, mas, que já se foram também, é, essa casa ficou fechada durante uns três anos, quando eu voltei, fui pra lá, era uma casa grande, que dava pra tocar, mas, eu não me sentia à vontade, porque eu não tinha nada preparado, entendeu? Então, aqui, isso aqui funcionava no estúdio de gravação, do Almir, e tem aí uma técnica, tem, eu gravei uma música da Wilma, a Wilma Araújo, aqui, nesse estúdio, só que daí, ele resolveu montar o estúdio lá, na casa dele, mora agora, e, além do que deu um problema sério de copinho, aí ele limpou tudo, tá feinho, mas vai ficar lindo, daqui a pouco, vou forrar, vou pintar essas paredes, isso aqui, enquanto eu ficar por aqui, vou tornar isso aqui mais agradável, mas, é, eu não tenho lugar pra praticar, então, é isso, o, o fato de praticar, às vezes, as pessoas confundem, eu não pratico pra tocar mais, eu pratico pra me sentir espiritualmente bem, porque, no momento que eu chego pra tocar, quando eu tô praticando, agora eu tô vivendo um momento super, super feliz, porque, eu chego em qualquer guia, eu vou tocar com o Ricardo Lopes, no X, no Comendoria, não sei, independente do som que a gente vai fazer, eu, 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 me sinto confortável, caramba, eu estou praticando, eu pego meu computadorzinho ali, e tenho um mixerzinho, um microfone, por enquanto, daqui a pouco eu vou ter um set, já tive isso, mas, um setzinho bonitinho, mas, só tenho um emprestado pelo Almi, eu ponho aqui, e faço a minha festa, ponho meus play-longs ali, e saio, sento o cacete aqui, acabou. É isso aí. É, só uma pergunta, uma pergunta técnica, né, você, então, quando você toca, é sempre improvisação, você nunca toca igual, a mesma música. É, a gente, por exemplo, no caso do Djavan, a gente ensaia seis, sete semanas, então, é, a princípio, a gente vai fazer, tudo o mais próximo possível, do que foi ensaiado, e a referência que foi, para aquele ensaio. Basicamente, a gente toca a mesma coisa, mas, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, tanto que a gente vai mudando, ao ponto, o Djavan é um cara sensacional, no relacionamento trabalho, além de ser uma pessoa, maravilhosa, como profissional, é um cara, imagina, eu fiquei quase 12 anos, na primeira etapa, agora voltamos, e começamos tudo de novo, e tá lindo, e, pô, nunca teve uma cara, caras e bocas no palco, não sei o que, mas, volta e meia, ele dá uma chamadinha na rede, e fala, gente, olha, vamos arrumar a casa, que o negócio tá, tá, mas ele fala numa boa, porque, a gente, mesmo tendo a repetição, das coisas, e propósito de ensaiar, para fazer sempre igual, nunca sai igual, agora, o fundamento, quando eu falei de praticar, é que, como eu não chego com nada pronto, quando você ouve o resultado, e, eu procuro passar isso, para as pessoas, por isso, cuidado com a reprodução, que você vai fazer, para não chegar, eu falo para os garotos, que estão começando, porque hoje, tem uma particularidade, a maioria dos garotos, que eu conheço, são todos, muito bons, tecnicamente, eles só precisam, de orientação, no lado profissional, na conduta profissional, no relacionamento, com as pessoas, cuidado com o que fala, ouvidos abertos, esse tipo de orientação, é super, para mim, é super legal, tecnicamente, eu não tenho nada, para ensinar a molecada, hoje, porque está todo, o neguinho vai no YouTube, tem, está cheio de professores lá, de graça, e se quiser pagar uma aula, vai ter, vai ter aula, com os maiores professores, do mundo, não precisa de mim, para isso, precisa de mim, para orientação, então, tem um mercado, de trabalho, há 40 anos, para resumir, 40 anos, você, eu não digo, que você forma opinião, mas você aprende, tem hora, que você tem, tem opinião mesmo, mas esse não é o objetivo, eu não sou um formador, de opinião, mas nem sou dom, de verdade nenhuma, mas é, no que eu puder orientar, quando o cara chega, quer tomar uma aula, a primeira coisa, que eu pergunto, o que é que eu posso te ajudar, no que é que eu posso te ajudar, e se a dúvida, e as vezes o cara, fica meio intimidado, é um negócio engraçado, porque, é difícil realizar isso, mas as vezes o cara chega, já teve, neguinho que, me abraçou assim, com uma emoção, porra, eu comecei a tocar por sua causa, isso é gratificante, isso é super legal, agora, eu não tenho plano de aula, eu não acho que uma, uma aula vai servir para dois alunos, só se eu estiver dentro de uma escola, inevitavelmente, eu vou ter que seguir, um roteiro, plano de aula, em escola, mas aqui, particularmente, que a gente chama de aula privada, eu falo para o cara, você não consegue falar, eu falo, então, fala tocando, conta a sua história, mas o que, porra, porra, tu nervoso, foda-se, você está em cima do instrumento, você já toca algum tempo, conta todo mundo, todo, presta atenção, todo mundo tem uma história para contar, você está a tocar mais ou menos, senta aí e toca, aí, eu vou observar, nunca posso ajudar o cara, aí o cara já chega, tecnicamente resolvido, que já aconteceu isso, por exemplo, William Smith, tocou um bom tempo com Alexandre Pires, e agora está tocando com todo mundo, e aliás, eu chamo a William Mellon, no disco Orquestra Atlântica, ouçam isso, o disco, a banda, é liderada pelo Marcelo Martins, e Gessé Sadoc, o trompete, respectivamente saxofone e trompete, ouçam o William Mellon, está lá, sensacional, garoto, chegou para tomar aula comigo, lá no livro, é, o querido, finalmente conseguimos a aula, caramba, que emoção, tá bom, William, senta aí, conta a história aí, ele tocou uns 4 minutos, 3 minutos, eu falei, chega, você não precisa de aula comigo não, se você quiser, é, a gente pode bater um papo, e falar de música, e como é que as coisas aconteceram, já que, pô, você tem, muito, tem idade sem meu filho, então, eu posso te orientar, mas, aqui, nisso aqui, pode esquecer, não tenho nada para ensinar, aliás, você pode até me dar umas aulas, porque o cara chegou, tocou bonito pra caramba, não foi o único, vários, vários, então, é isso, hoje, eu falo para os meninos, só, atenção, e, acho que o meu grande trunfo, é, não ter nada pronto, não significa que eu vou improvisar, veja bem, eu vou dar um exemplo, que serve para a garotada, que vai ver isso aí, é tão importante, tocar, um instrumental, quebrando tudo, apresenta o que eu vou, há que apresentar assunto, tá bom, vai ter a música para isso, você vai fazer um instrumental, às vezes, você é, é, é exigido no máximo, agora, aí vai gravar com Roberto Carlos, é outra história, tão importante quanto, porque, é tocar com o mínimo de notas, e, tocar com, é, intensidade, mas, isso não significa volume, tocar com intensidade, é você, tocar simples, e fazer-se simples, virar música, não é aquele negócio, pega, não é assim, não é fácil, como parece, a experiência que eu tive com o Roberto, foi única, o Roberto foi o cara, dos três discos que eu participei, aliás, eu tenho saudade, porque é um sujeito, sensacional, todos, o João Bosco, o Djavan, o Roberto tem uma particularidade, ele grava sempre, cinco, seis takes de cada música, para, você está tocando, é diferente de, alô, não é isso, música não é isso, é sério pra caramba, agora, tu vai fazer aquilo, seis takes, ele faz esse número de takes, primeiro, ele muda o beat, se está 92, ele fala, agora vamos fazer 94, agora vamos fazer 96, vamos fazer 90, diminui um pouco, aumenta um pouco, agora, vamos mudar o tom, ora, na maioria das vezes, das coisas que eu gravei, quando se muda a tonalidade da música, a mesma música, que já foi gravada, a bateria não precisa ser regravada, a bateria é aproveitável, os caras gravam a harmonia em cima, daquilo que, se a música está resolvendo, é só mudar o tom, Roberto não, Roberto tem que gravar todo mundo, de novo, e é ótimo isso, por quê? É uma lição, é, básica, fundamental, nunca, nunca, comece a tocar 100%, isso serve para, alô moçada, guarde energia, por quê? se você vai fazer, 20 takes um dia, da mesma música, você tem que ter energia para isso, do contrário, vai ficar uma merda, então o resultado, é, é, há que ter um critério, e, outra coisa, o comportamento, é, a primeira vez que eu gravei com o Roberto, teve música e não voltou para a segunda sessão, por quê? Desculpe, não, falando demais, cervejinha, não tem isso, tem, quando acaba a sessão, o Roberto é um cara que gosta de abrir um vinho, por exemplo, eu nunca fiquei para esse vinho, exceto, um dia, que tem uma história sensacional, uma das funcionárias, o estúdio do Roberto, fica na Uca, lá no Rio, não é onde ele mora, isso funciona no escritório e no estúdio, ele mora no mesmo bairro, mas, em outro lugar, é um estúdio que tem, camarim para os músicos, tem um lugarzinho dos músicos, tem geladeirinha, tem, tem os, os bebotos, que a gente chama os salgadinhos, os docinhos, os sabichinhos, só não tem álcool, mas tem tudo ali para você, e tem as meninas que servem aqui, uma delas fez aniversário, nesse dia eu fiquei, porque ele falou, Carlinhos, outro hábito do Roberto, tem palavras que ele não fala, Bala, por exemplo, não, morreu, também não, que é o que a gente, é só a gente, no primeiro, por isso que eu falo, ouvidos abertos, atenção, para não, se vai cometer a grava, que seja mínimo, porque, normalmente a gente toca uma música, gravando, pá, acabou a música, aquele tem que estar legal, morreu, com o Roberto não tem esse não, nem tem o Bala, ele falou, Carlinhos, olha, tem uma, um funcionário nosso, que está fazendo aniversário, então, eu gostaria que ficasse todo mundo, que nós vamos, partir um bolinho para ela, com prazer, nesse dia eu fiquei, aí depois, a menina ficou, foi uma surpresa, ele conseguiu fazer uma surpresa, viu, aí, parabéns, aí, não sei o que lá, aquele vinho, não sei o que agora, durante a gravação, aliás, são todos, o Djavan também, o Djavan tem, o estúdio dele, tem um lugarzinho, dos murchos, mas não tem festa, durante, a festa é de pose, sempre, entendeu, quer dizer, isso é um critério, que a gente acostuma, enfim, cada um com suas manias, mas, eu, eu só digo uma coisa, eu sou um cara de sorte, porque, olha, já foram muitas, as sessões de gravação, e os trabalhos que fizeram por aí, e, sempre ficou a porta aberta, quando eu voltei para cá, por exemplo, eu estava tocando com a Simone, em 2010, eu decidi que ele ia voltar para cá, conversei com meu irmão, meu irmão, meu irmão Beto, estava doente nessa época, isso, de certa forma, ajudou, porque eu fui ficando aqui, meu pai, quando ficou doente, eu fiquei três meses aqui, quando meu pai, estava já na fase final, eu fiquei três meses, e a coincidência foi, eu precisei fazer um trabalho, com o Jaquim Morando em Balsa, eu toquei uma época com ele, nós íamos para México, que é o Amsterdã e Holanda, e eu falei com o meu irmão, o Zé Humberto, eu falei, porque tem uma viagem aí, que siga muito importante, ele falou, vá, vá que o velho espera, o velho já estava na UTI, no dia que eu cheguei, eu não tive tempo de chegar, para o inteiro do meu pai, eu vim para o Amsterdã, de século dia, mas eu cheguei no Rio, nesse dia ele morreu, são coincidências, eu acho que nada na vida, é por acaso, mas enfim, naquele período foi 2006, isso eu fiquei, um tempo aqui, já comecei a sentir o gostinho, do meu lugarzinho de novo, porque nesse período, desses 40 anos, depois que eu saí daqui, até no Recife, já comecei a rarear, as vindas para cá, então, quando eu vinha, era sempre uma festa, era, final, o Natal, o Réveillon, não sei o que, o Tocano, sempre muito rápido, quando eu parei 3 meses, eu fazia umas caminhadas, a mesma caminhada que eu fazia, quando criança, que ia para aquele Cefete, que era a escola técnica industrial, na minha época, estudei ali, no Colégio Estadual, que eu não achei, não sei onde foi parar o meu colégio, não existe mais, não sei onde foi, era ali no centro, não consigo achar o prédio, mas, mas eu fiz o caminho, lá, descendo a ladeira da rodoviária antiga, fiz aquilo, caramba, aí fui sentindo o gostinho, e nessa, uma coisa e outra, meus pais foram, minha mãe foi 6 meses depois do meu pai, passou um tempo, o Beto adoeceu, aí o Beto também se foi, aí, agora, do lado do meu pai, sou eu e o Zé Humberto, meu irmão, que é engenheiro, eu falei, quer saber, está na hora de voltar para casa, o trabalho lá no Rio, também já não estava grande coisa, é um período, pô, eu estava tocando com a Simone, mas a Simone, fazia pouco show, bom, enfim, o que eu queria falar da Simone, é o seguinte, eu participei para a produção que ia mudar, que eu ia parar em Maceió, algum problema, aí a produtora falou, não, sem problema nenhum, vou falar isso para, para o assunto que eu falei anteriormente, que a porta fica aberta, entendeu, aí, não, tudo bem, falei, olha, vai dar um certo trabalho, eu vou estar em Maceió, Maceió é longe, tá bom, não, sem problema, tá bom, aí passaram dois meses, aí veio um recadinho da produtora, para, Simone pediu para você, considerar, se não quer voltar lá para o Rio, não sei o que, porque eu mantive um cafofo lá durante seis meses, que eu tinha roupa, instrumento, tinha tudo lá, depois eu, eu entreguei aquilo lá, mas é, eu falei, olha, Marília, agora não, pode ser, eu não sei no futuro, mas agora, há três meses, em Maceió, e agora, agora, desculpa, tá bom, vou conversar com a Simone, passou um tempo, enfim, me substituíram, mas foi um negócio tão relax, que, veio, a produtora mandou um e-mail, falando, pá, infelizmente nós vamos ter que, substituí-lo, e não sei o que lá, alguns dias depois, falou, olha, nós queremos a sua opinião, tem um garoto aí, que foi, que foi, indicado, nós queremos, nem, eu acho que nem ele sabe disso, talvez ele sabe agora, Cristiano Galvão, super batera, super talentoso, me perguntaram dele, eu falei, porra, tiro na mosca, parabéns, escolheram, um músico, talentoso pra caramba, e é uma figuraça, esse garoto é muito talentoso, e é uma pessoa que eu conheço pouco, mas o nosso contrato é super legal, 10 a 0, tá bom, passou uma semana, veio um e-mail dela, a Simone, Bala, vamos ficar com saudade, não sei o que, blá 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 blá, aquele discurso lindo, que, não convém falar, no final ela falou assim, Bala, esse é o meu e-mail pessoal, qualquer coisa, mande uma bombada, coisa melhor, para num gig dessa forma, problema nenhum, agora tem um ano e meio, mais ou menos, um ano, me ligaram pra fazer uma viagem pro México com ela, é que, eu estava disponível, porque foi naquele período que parou o Rua dos Amores, isso foi em 2000, nós paramos em 2014, nós tínhamos parado, já fazia uns 4 meses, ela, naturalmente, sabia disso, e aí, sabia da minha disponibilidade também, mas perguntou, vem cá, tem um show pra gente fazer, Simone, que perguntou, se você pode, porque o Cristiano, vai viajar pra Europa, pra fazer não sei o que, tá bom, não aconteceu esse show, mas apurou o Covid, entendeu? O que é que você anda escutando hoje, o que é que você escuta, o que é que você recomenda pras pessoas ouvindo? Olha, eu continuo sempre ouvindo tudo que eu sempre ouvi, com as novidades, os caras novos que vêm surgindo, inclusive, como eu sou, eu não me acho um, um músico do jazz, mas é uma música que eu gosto de ouvir, que eu uso na maior parte do tempo, mas eu ouço todo mundo, eu ouço, aliás, no meu programa de rádio, através do Macron, que é o que dirige, agora nós estamos no recesso, mas nós gravamos mais de 100 programas, dois anos de programa, através do Macron, eu conheci alguns músicos daqui, que eu ouço também, agora, como a minha escolha foi freelancer, ou sideband, seja lá o nome que for, eu, eu, adquiri o hábito de ouvir todo tipo de música, como se eu fosse fazer baile, entendeu? Quer dizer, eu ouço tudo, agora, tem umas minhas preferências, de repente aparece, um batera novo, o William, por exemplo, quando eu ouvi no disco, a orquestra atlântica, caramba, aí você ouve a Milton de Holanda, com o Márcio Bahia, o Márcio Bahia é um dos maiores músicos, que eu conheço, que toca a bateria, daquela forma sensacional, o Theo, que tem um trabalho no solo, Pascoal Meirelles, eu ouço isso, eu ouço tudo, agora, eu ouço os americanos, ouço o Danny Chambers, como todo mundo, Dave Wecker, esses caras, eu já ouvi pra caramba, e continuo ouvindo, e continuo tentando reproduzir, eu faço coisas que, ninguém não acredita, eu faço coisas que, exatamente quando eu comecei a tocar, e quando eu comecei a praticar de verdade, hoje eu uso o Play Alone, por exemplo, como se eu, estivesse começando, entendeu, eu estudo coisas, quando eu quero estudar técnica, eu vou pro básico, eu vou pro rudimentos, aqueles mais básicos, são os que eu procuro melhorar, porque, através disso, eu posso ir pros avançados, nunca passo mal que a perna, nunca eu tenho ido antes do Alicés, entendeu, quer dizer, temos que ter cuidado com isso, mas eu ouço tudo, eu ouço jazz, eu ouço rock'n'roll, agora estou vivendo um momento, nostálgico, por exemplo, eu descobri o Spotify, aí, eu achei músicas que eu ouvia, quando era criança, dentre elas, dois discos, ali também ninguém, ali não dá pra baixar nada, ali você faz a sua discografia, escolhem os discos, faça o que você quiser, mas pra ouvir, né, discos de um cara, que chama Nelson Brito, Nelson Brito, foi o cara, fez muita música pra cinema, é um cara que meu pai ouvia, entendeu, aí de repente, eu estou fuçando lá no Spotify, eu falei, porra, Nelson Brito, foi arranjador do, Frank Sinatra, durante um tempo, puta arranjador, ouvir isso, cara, eu me ouvi isso, quando era criança, tem o meu momento, nostálgico também, de repente, aparece aquele vínico, olha, aí eu vou ouvir o vínico, olha, tem uma coisa que eu faço, eu fujo do YouTube, um pouquinho, porque, caramba, é tanta informação, que a cabeça faz assim, mesmo pra um cara que está, aparentemente resolvido, estou porra nenhuma, resolvido, eu sento aqui, me sinto um aprendiz, entendeu, pô, fui fazer um trabalho, agora não falo, caramba, aí eu soube que o, o Herman Torres, estava fazendo o curso lá, eu falei, poderia fazer um curso de música aqui, só pra me tomar, pode dizer que eu fui pra escola, alguma vez, entendeu, quer dizer, enfim, isso é, isso é o, o fundamento pra mim, é, é sempre, sempre tem um comercial de novo, né, e, e digo pra vocês, eu não tenho absolutamente nada resolvido, não, não criei absolutamente nada, até agora, o que eu posso, o que eu, o que eu posso dizer, quando os caras perguntam, de uma música ou outra que eu gravei, é, eu consegui orquestrar a bateria dessa música, eu não criei absolutamente nada, aquilo que está, são as coisas, são o resultado do caldeirão de influências, que eu tenho, e que vira, na hora que eu vou tocar, tudo isso está aqui, eu interiorizei as minhas, continuo interiorizando, que a hora que eu fico, eu descobri um garoto, que eu, eu acho que ele é árabe, eu não lembro o nome dele agora, dando umas aulas sobre, no YouTube, dando aula, de rudimento, paradigma, mais básico, mas de uma forma, uma abordagem totalmente diferente, aí aparece um outro, dando aula de não sei o que, aí tem uma hora que eu, pô, dois está bom, se eu for adianto, eu vou ficar louco, aí eu vou que para, eu vou sentar, calma, calma, peraí, calma, mas enfim, é isso aí, essa é a história, muito obrigado, Paulo, é isso aí, Divas, Walter, eu agradeço imenso, a oportunidade, é sempre bom, falar com a moçada, deixa um abraço aqui, para todo mundo, forte abraço, para todos, até breve, obrigado, até ele,